Eu quero trazer um caso aqui de São Paulo e para o nosso público nacional, porque a segurança pública hoje é um problema não só de São Paulo, mas um problema das grandes cidades brasileiras. E em São Paulo em específico, dos 51 casos de sequestro, sequestros registrados no ano passado, 49 foram por meio de aplicativos de namoro, todos com homens, segundo dados da Secretaria de Segurança Pública. A modalidade que predomina hoje é o chamado golpe do amor, tipicamente paulistano. Em nenhuma outra capital brasileira ocorrem tantos crimes a partir de aplicativos de namoro. Quem conta mais é a Camila Brandalize, que está aqui com a gente. Camila, bem-vinda. Bom dia. O que é esse golpe do amor, hein? Fiquei preocupada. Bom dia, Diego. Prazer estar aqui com vocês. Bom dia para todo mundo que está assistindo a gente. É para ficar preocupado mesmo, viu? O golpe do amor, eu acho que talvez você, quem está assistindo a gente, já deve ter visto uma ou outra notícia aí, né? Às vezes aparece aqui no UOL, enfim, na televisão. Homem é sequestrado depois de marcar encontro no Tinder. Carro de homem sequestrado é encontrado. Polícia prende quadrilha que dava golpes do amor. Então eu fui vendo esse monte de notícia e comecei a pensar assim, bom, se toda hora a gente está vendo uma história dessas, alguma coisa tem aí, né? Aí eu conversei com o delegado da divisão anti-sequestro daqui de São Paulo, que é o doutor Fábio Nelson Fernandes, e ele falou que mais de 90%, quase 100% dos casos de sequestro hoje são por meio de aplicativo. Então essas notícias que a gente está vendo pipocar aí ou vez ou outra fazem parte aí de um contexto em que houve uma mudança completa no perfil de sequestro, né? A gente, eu pelo menos lembro, né? Acho que muitos de nós lembramos daqueles grandes sequestros que celebridades, pessoas famosas, grandes empresários eram mantidos em cativeiro por meses, uma grande quantia de dinheiro era pedida em troca do resgate, e hoje em dia isso mudou completamente. As quadrilhas aqui em São Paulo, né? A gente está falando da maior cidade do país, elas estão se especializando em usar os aplicativos para então sequestrar as pessoas, porque tem todo esse controle em volta, né? O cara pode marcar no lugar que ele quer, então vai todo, os membros da quadrilha ali que estão envolvidos nisso vão ficar de olho, vão ver todos esses movimentos, vai ficar mais fácil de fazer, são poucas horas, no máximo dois, três dias, tira tudo que tem por pix, por cartão de crédito, depois libera a vítima de novo. E esse tem sido o crime aí, o sequestro da moda, como chamam os especialistas hoje em dia, né? A gente viu aqui em São Paulo também, algum tempo atrás a saídinha de banco, né? Como chamava, então algum criminoso ficava esperando a pessoa fora do banco ou mesmo dentro, na máquina, tirava ali, sequestrava para fazer essa lesão financeira, né? Contra a vítima. E hoje a maioria, então, é por aplicativo de paquera, que aí envolve essas outras questões emocionais, né? Culturais. Então acaba que a gente fica meio pensando, e agora? O que faz para se proteger, né? Camila, a gente está acertando o delegado, né? Que vai investigar, que está investigando esses casos. Você vai participar dessa entrevista comigo em instantes. Vou pedir para você aguardar só algumas questões técnicas que a gente está ajustando. Enquanto isso, quero trazer de volta o Tales e o Sakamoto para a gente falar sobre essas questões de segurança pública. Não consegue agora? Ah, então tá bom. Então continuamos com você, Camila, porque esse é um tema importante e o que chamou a atenção é que a maioria dos homens está sendo alvo desse golpe, né? Quer dizer, são bandidos... Todas as vítimas, Diego. Que se passam por mulheres, provavelmente, aí é depender do aplicativo, mas deve ser isso na maioria das vezes. Ou então se passa por um rapaz, né? Eventualmente. E aí engana essa pessoa como se tivesse interesse nela, mas, na verdade, está interessada nos bens, né? Em fazer algum tipo de assalto, de sequestro. É exatamente isso, Diego. Normalmente são homens, né? Por trás desses perfis de mulheres. Eles costumam usar fotos de mulheres, assim, que, como a gente pode dizer, teriam muitas curtidas. Então, uma mulher muito bonita, jovem, com decote, né? Aquela coisa sensual, mas assim, sem julgamento nenhum. Aqui, cada mulher coloca a foto que quiser, mas que, sim, é atrativa, né? Do ponto de vista da beleza padrão, esse tipo de coisa. Eles usam essas fotos, as mulheres que têm essas fotos aí roubadas, elas, na maioria das vezes, nem sabem, né? Que estão tendo que ceder a imagem delas para a prática de um crime, inclusive. São pessoas aleatórias. E é uma conversa, normalmente, muito rápida e muito, assim, de amenidades. Bom dia, boa noite, quero muito te ver. Eu até perguntei para o delegado, para as vítimas com quem eu conversei, se tinha alguma coisa muito apelativa, assim, muito sexualizada, para tentar envolver o cara ali na, sei lá, na formação de barra mesmo, sabe? Às vezes, numa dessas. Mas não, no geral, são conversas normais, comuns. Eles conseguem se passar muito bem por uma mulher, de fato, mas são conversas rápidas. Logo, ela quer marcar esse encontro e, no final das contas, né? Não é ela, é ele. Às vezes, acontece de ter mulher também envolvida. No geral, são mulheres envolvidas com alguém da quadrilha, então, namorada, esposa de algum outro membro da quadrilha, que faz chamada de vídeo, manda mensagem de áudio. É uma pena o delegado não poder estar aqui com a gente, porque ele ia explicar bem direitinho essas dicas de segurança, mas eu posso falar aqui também sobre isso. Ah, chegou, que bom. Seu pedido é uma ordem para a gente, Camila Brandalize. Bom dia, doutor Fábio Nelson Fernandes. Então, Camila, fica à vontade, você ia fazer uma pergunta, já faz aí a primeira. Não, eu ia falar justamente que eu comentei que muitas mulheres, algumas mulheres estão dentro das quadrilhas, né? E mandam mensagem de áudio, fazem ligação de vídeo. Essa, inclusive, é uma dica de segurança, pedir, tentar retificar que aquela pessoa realmente existe, aquela mulher, fazendo uma chamada de áudio. Às vezes, pode ser um membro de uma quadrilha, mas é uma das dicas de segurança, né, doutor Fábio? Eu acho que é importante a gente ressaltar isso. Apesar de a quadrilha, quando ela quer praticar esse crime, pelo que eu entendi no final da matéria, vai praticar, isso vai acontecer. Mas, seguindo alguns pontos de segurança, pode ser que a vítima não caia nesse golpe tão facilmente, né, doutor? Acho que o doutor Fábio, então, pode explicar melhor isso para a gente. Bom dia, Camila. Bom dia, Diego. Bom dia a todos. A Camila fez um trabalho de pesquisa com a gente, um trabalho importante, e assim, o que ocorreu? Nós vivemos, no ano passado, um fenômeno associado aos avanços tecnológicos, associado também ao PIX, né? Então, os criminosos, utilizando de aplicativo de relacionamento afetivo, convidam as vítimas para o próprio sequestro, né, as enganando. Então, o que nós temos dito é para que as pessoas que vão se encontrar depois desses relacionamentos que se dão através da internet, que são contemporâneos, né? A gente não pode se afastar disso. As pessoas vão prosseguir fazendo relacionamentos sociais, e nós temos que nos precaver, apenas isso. E a precaução que nós temos, uma delas, por exemplo, é fazer uma chamada de vídeo. Por quê? Nessas organizações, nós temos mulheres que participam do cometimento desses crimes, né? Para enganar essas vítimas. Então, o sujeito, ele acha que está falando com uma mulher, ele ouve a voz de uma mulher, mas por trás daquele perfil, nós temos uma organização criminosa que está enganando aquela pessoa para que ela vá até determinado ponto, lá seja sequestrada, levada para um local seguro, para aquela organização, onde eles vão fazer uma série de movimentações financeiras. Nós vivemos, no ano passado, esse fenômeno, então, ele cresceu bastante, mas eu acho que a excelente notícia que nós temos é que, diante de estratégias adotadas pela pasta da Secretaria de Segurança Pública, nós tivemos reuniões no Centro Integrado de Comando e Controle com todas as agências envolvidas no combate a esse fenômeno criminal. Então, os representantes de bancos, advogados criminalistas, a polícia militar, nosso capitão José Antônio, ali de Taipas, um guerreiro, a polícia civil, através da divisão de sequestro, eu a represento, os nossos excelentes, brilhantes policiais que trabalham comigo, a perícia, enfim, nós todos nos reunimos no início desse ano, diversas vezes, para trabalhar as boas práticas associadas ao combate desse tipo de crime. E na divisão de sequestro, na polícia civil, o delegado-geral, o doutor Arthur, que tem um know-how de sequestro, também trabalhou muito tempo na sequestro, o nosso diretor, doutor Paulo, também, que conheceu e viveu o fenômeno ano passado, nós estabelecemos algumas estratégias. Então, a prisão de lideranças foi uma das estratégias que foi pontual para a gente poder estar vivendo agora um momento de queda muito grande desse tipo de crime. Então, no trabalho da Camila, ela apontou ali uma queda de mais de 50%, mas, se a gente traçar uma curva, a gente vê que essa curva está em queda, a gente está sem comunicação desse tipo de crime na divisão de sequestro há quase dois meses, ao passo que, no ano passado, nesse momento, a gente estava atendendo cinco casos por final de semana. Então, a nossa queda é muito grande e está associada a essas estratégias adotadas e ao número de prisões de lideranças dessas organizações. A gente faz também a prisão daqueles que são denominados os conteiros, que recebem dessas organizações, para depois passar para elas, devolver o dinheiro. Esses criminosos também têm tido uma pena grande, a última que nós temos foi de 20 anos, por um sujeito que recebeu, na sua conta, uma movimentação financeira dessas organizações. e do autor, quase 40 anos. Então, o sujeito que vai fazer opção por cometer um crime dessa natureza, que atinge toda uma família, fica desesperada quando tem um ente querido sequestrado, tem tido uma resposta bem enérgica do sistema de justiça criminal. Eu acho que isso está sendo, nós estamos obtendo um excelente resultado. Pois é, além da chamada de vídeo, tem alguma outra orientação, doutor? E além disso, se a pessoa se recusar a fazer essa chamada, já é um bom indicativo para não marcar um encontro presencial? Eu digo assim, o que a gente observa? O doutor, desculpa, mas é o que você falou, quando eu fiz a entrevista contigo, o senhor falou uma informação muito importante, que eu achei que vale essa dica, e queria que você falasse aqui, sobre as fotos distoarem muito, as fotos que a pessoa usa no perfil, distoarem muito aos detalhes da vida dela, a profissão. Então, ela tem foto em Dubai, andando em jet ski, e ela fala que tem uma profissão que talvez não dê tanto dinheiro assim, sabe? Não é uma questão de preconceito, quero deixar bem claro, é só de ficar de olho mesmo, que pode ter alguma coisa errada, essas fotos podem ser falsas, né, doutor? É, assim, o que a gente observa, Diego, assim, e Camila, né? A Camila esteve falando comigo. Nós temos uma fotografia, e uma série de fotografias que estão associadas a um perfil fake, a um perfil falso. E se a gente observar, por exemplo, aquelas fotografias apontam uma condição financeira que não se coaduna com o bairro que aquela pessoa está querendo se encontrar, né? Assim, é o que a Camila disse, não é preconceito, mas a gente tem que observar que as coisas não estão batendo, né? Então, assim, o que a gente solicita, né? Que as pessoas observem, né? Assim, pô, será que tem alguma coisa que não está certa, né? Então, assim, são perfis que são atraentes para, normalmente, para homens, né? Que a gente conversou também com a Camila, a maior parte, acho que 100% dos casos esse ano foram cometidos contra homens. E, assim, mais recentemente, nós tivemos casos com a comunidade LGBT, né? Que são homens gays que foram atraídos também para relacionamentos, né? Então, eu acho que, assim, a gente está orientando a chamada de vídeo, que é muito importante, chamada de vídeo é muito importante, porque se aquela pessoa refutar, certamente, a imagem que vai aparecer no vídeo, não é daquela fotografia que está sendo atraente para aquela pessoa, né? Que pode cair no golpe. A gente tem solicitado também encontros em locais públicos, né? Então, não invariavelmente, a gente vai iniciar um encontro e daí a organização finge que furou um pneu, que deu algum problema, vem me buscar em casa, né? Então, aquela suposta mulher fala para buscar em casa. E daí a gente começa a apontar para um problema. Então, não vá, né? O que a gente orienta é que vá se encontrar, de fato, em locais públicos, né? Ainda que a gente tenha casos muito pontuais, e esses casos nós já resolvemos, de mulheres que, de fato, foram se encontrar em locais públicos, saíram de lá e era uma emboscada. Mas, assim, foram casos muito pontuais e essas mulheres se expuseram demais e já estão presas. Então, assim, essas duas dicas são muito importantes para a gente afastar a possibilidade de ser vítima de um golpe desse. Pois é. Importante.